Talento em foco Saiu a bola, a gente tá conectado, eu vou cantar Aqui nesse momento pra tentar gravar Quem está gravando é Scarlett Maia, sempre Vem da Venezuela pra participar Aqui no Ceará, a gente vai dizer Mostra a tua caravilha só, pra lá Pra gente saber quem é você A Scarlett, na Venezuela Talento em foco Senhor, minha senhora em Fortaleza A gente está com o Palco Móvel Show Live pra gente acompanhar A nossa volante acontece sempre numa boa É bom para a criança, pro raio também coroa Todo mundo aqui com a gente a conectar Estamos em Fortaleza, capital do Ceará Em nome da JN JN Vehicles Na Avenida José Passos 4.000 JN Aqui também em nome da Cordeiro Cordeiro uma vez está Na Rodomia BR2228 Mil, Tabacu, Macalvalha, Ceará JN Vehicles Tarei uma festa logo ainda Não posso parar A Rodomia BR2228 Em foco From Brasil To the Universe Obrigado.